Olá, aqui é Anonymous Gourmet, sempre com você. Inclusive, na excepcional companhia da doutora Linda. Puxa, eu fico muito homenageada. É, exatamente. Muito obrigada. Olha só, esse casaco, essa proteção. Precisamos, né? Isso é um inverno gaúcho. É, isso aí. Como dizia o doutor Oswaldo Aranha, grande figura do Rio Grande. Verdade. Ele, que foi grande amigo do meu pai, ele chegou, ele passou, ele trabalhou na Organização das Nações Unidas, viajou pela Europa, porque ele era uma grande figura da República, né? Sim. Aí, ele veio visitar, depois de dois, três anos, ele chegou, estava desembarcando do avião, ele abriu os braços e disse assim, esse é o Rio Grande. Oh, beleza. Coisa boa, coisa boa lembrar essas figuras tão importantes, né? Do nosso estado. E eu lembro, a propósito do nosso cardápio de hoje. É do Rio Grande, né? Anônimos. É do Rio Grande. É do Rio Grande, é do Rio Grande. São dois ingredientes básicos da culinária gaúcha. É o arroz de costela. Arroz de costela. Exato. Esse é o nosso cardápio de hoje. E olha, como? O que será o arroz de costela? Arroz de costela? Tira da costela o arroz, como é que é o negócio? Fique aí. Fique aí. Por quê? Voltaremos em seguida. Olha só a paisagem. Qualquer, e não se preocupe, o senhor que está aí na sala, preocupado, eu vou olhar essas coisas que eu nunca vou conseguir fazer. Essa aqui, qualquer Pinheiro Machado faz. Com certeza. Sem dúvida. Qualquer iniciante na cozinha vai fazer esse prato e vai ficar uma delícia. É isso aí. Tá? Bom, então vamos aos ingredientes. Um quilo de costela de tira. Duas cebolas. Três tomates. Meia xícara de molho shoyu. Uma xícara de caldo de carne. Uma xícara de suco de laranja. De preferência natural, né? Duas xícaras de água. Uma e meia xícara de arroz. E um dente de alho. Perfeito. São poucos os ingredientes. São aqueles ingredientes que geralmente a gente tem em casa. É verdade. A costela, a gente leu ali, né? Anônimos. Costela de tira. Nada mais é que a costela normal que a gente tem, né? Chega lá pro açougueiro, pede pra cortar assim uma tira mais fininha. Pra termos módulos menores pra colocar na receita, tá? E temos aqui um quilo, né? De costela. Um quilo de costela. E esse prato rende aí pra alimentar umas seis, sete pessoas, né, Anônimos? É por aí, né? É por aí. Vai render, tá? Em algumas casas aí vai ser três, duas, três pessoas. É bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, nós precisamos cortar a costela nos módulos onde tem os ossinhos, né? Exato. E eu já vou começar com o fogo aqui na panela. Fogo na canjica. Aqui. Fogo. Um pouquinho de azeite na panela. Deixar ela dar uma boa aquecida. Enquanto isso, eu vou cortar aqui. Já vou cortando nos módulos aqui. E olha só. O Anônimos cortou um módulo aqui onde tem o ossinho. E eu vou cortar um pouco mais para que nós tenhamos esse arroz quase todo envolvido pela costela, né? Vai fazer render a coisa aí. Claro. Então, olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. O senhor que está nos assistindo, o senhor vai para a cozinha, faz assim, chama a patroa, chama a perpétua. Claro. Para vir e dá o retoque final. Aí, sempre quando a gente está na cozinha, pelo menos eu penso assim, né? Gosto muito de estar acompanhada. Acho que a gente tem mais ideias, dá mais um toque, né? Não, e aí vira a cozinha, vira um parque de diversões, que é o fundamental, né? Que não deixa de ser, né? Não é aquela coisa só assim, de chata, aquela... agora tem que lavar os pratos. Agora, revela o seguinte, o que eu gosto de lavar um prato, né? Aí lava bem. Olha aí, obrigado, obrigado. Olha aí, não merecia essa salva de palmas maravilhosa. Obrigado, obrigado. Lava bem a louça, né? Tudo bem limpinho. É isso aí. Não, porque tem aquela coisa de... O mito, eu quero acabar hoje aqui com o mito do lavar os pratos. Ah, quem é que vai lavar essa sujeirada da cozinha? Vou comer num restaurante, porque... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não dá trabalho nenhum. Pode ser a cozinha, pode ser um divertimento. E lavar os pratos... Também é um divertimento. Porque... A gente vai fazendo, vai lavando, né? Tudo ao mesmo tempo, rapidinho, né? Sem preguiça. E exercita o cérebro. Isso. Porque aí você tem que prestar atenção, porque senão termina fazendo bobagem. Tá. Então, anônimos, olha só. Ó, temos aqui os pedaços cortados, né? Sim. Já vamos largando, então, aqui na panela. Você precisa dar uma boa fritadinha. Por exemplo, esse aqui tava sobrando, não tem osso, mas vai, né? Vai, vai. Eu vou até cortar no meio aqui, pra ele render um pouco mais, né, anônimos? Exatamente. Ó, tem que deixar uma pegada lá no fundo. Não vamos colocar sal, porque nós temos outros temperos que darão o sabor ao arroz de costela. Por exemplo, o shoyu é salgado. Isso. Salgado não pode... O caldo de carne também, que nós temos aqui também. É. Né? Então, aqui, onde tem essa beirinha aqui, que dá pra sair com o osso, né? A gente coloca. A gente corta aqui. E... Eric Clapton. Que maravilha, maestro! Há quanto tempo que eu não ouvia essa grande figura da música universal. Eric Clapton. Olha aqui, ó. Eu vou botando esse aqui. Olha o cheirinho, tá uma delícia. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui, eu vou botar com muito cuidado. Porque esse aqui vai ser o que eu vou... É o teu? É o meu. Esse aqui é o meu. Ah, esse aqui tá meio... Não, não tá tão gorda, não. Sabe que a carne gorda... Esses dias, o cara diz assim, eu gosto de carne gorda, porque carne gorda emagrece. Eu digo, como assim? Qual é essa lógica? Como assim? Aí ele me explicou. Não, é que a carne gorda a gente come bem pouquinho. Um pouquinho. É certo. Genial essa, né? Bom, olha aí, ó. Toda a costela, então, tá? Essa aí eu tirei porque eu acho que é muita gordura. Não, a gordurinha aí. Vamos botar uma gordurinha. Tá bom. Vamos botar uma gordurinha. Sabe que eu gosto? Eu gosto de ter aquela, dos bigodes, como é que é o cara ficar com o bigode engraxado, né? É, bem coisa do Rio Grande mesmo. Esse é o Rio Grande. Bom, então olha, Nunes, aqui a gente tem que deixar realmente pegar nela, ficar tostadinha, certo? Deixa eu dar uma pegada nela aqui, ó. Isso. Winton Marsalis. Olha aqui, ó. E vai, e vai. Que espetáculo. Ah, show, né? Ela vai chegando do jeito. Bom, enquanto a panela tá aqui a mil no fogo, o fogo tá fazendo o seu trabalho, vamos ao nosso próximo ingrediente, que é um ingrediente muito, que agrega muito sabor aqui ao arroz de costela, que são as cebolas, né? Cebola, cebola. E nós vamos cortar ela da seguinte forma. Corta ao meio. Ao meio. Isso. Deixamos ela deitadinha. Deitadinha. E aí vamos cortar como se ela fosse uma meia lua. Isso. Bem fininha. Olha aqui, ó. E também é uma maneira mais prática, né? De cortar a cebola, né? Não precisa picar ela. Ela até fica bonita na finalização do prato, né, Nunes? E é bom fazer caprichado, assim, né? Não tem aquela de preguiça, chegar ali e fazer na hora, assim, não. E olha aqui, ó. Minha recomendação. Tá ouvindo esse som aí? É simplesmente... Rei Charles. Olha o Rei Charles. E esse prato, ele é muito apropriado, especialmente apropriado, para o inverno, né, Nunes? Ah, o inverno. Inverno. Porque é um prato que, ele tem substância, ele dá um calorzinho no corpo, né? É verdade. E traz energia. Então, é um prato que, bem apropriado aí para o inverno gaúcho, que está bem rigoroso esse ano, né? Pô, tremendo. E eu diria o seguinte, ele é um prato de inverno, mas é também um prato de verão. Claro, sem dúvida. Imagina! Dá para comer o ano inteiro. O ano inteiro. Na verdade, eu estou vacinando, porque o inverno gaúcho, de repente, tem aqueles dias muito quentes, né? Quente, tá certo. Eu te dizer, Paquinha, aqui, porque que eu falei nisso. Tá certo, tá bom, tá bom. É isso aí. E o gaúcho é acostumado com a costela, né? A costela é a carne do gaúcho, né? E é muito importante, porque esse prato, ele rende, né? É um prato que fica com um custo-benefício bem atrativo. E, além de tudo, a costela é mais barata. Sim. É das carnes mais baratas que tem aí, né? Eu acho que é, para o churrasco, ela é uma carne barata, mas eu acho que ela se sobrepõe ao sabor de qualquer outra carne. É verdade. Minha opinião. Ah, sem dúvida. Minha opinião, respeito aos demais. Mas eu acho que nenhuma carne bate o sabor da costela no churrasco. E aquela, a presença do osso aí, que solta alguma coisa ali. Ah, e o cheirinho que tá saindo aqui, por favor. Como é que tá aí, Anônios? Estou aqui, estou aqui, devagarinho, já vamos. Eu já vou acrescentar, então, o dentinho de alho, tá? Que tá aqui bem picadinho, tá? É só um pouquinho mesmo. Estou dando por pronto aqui. Tá. Então, vamos... Vamos pegar agora essas cebolas e levar aqui a panela, que elas precisam também... Aqui, ó, a gente vai abrindo a... As pétalas, né? Apelas, né? Opa. É isso aí, salta. A cozinha de verdade é assim, salta pra tudo que ela... A gente vai. Vai dando um jeito, né? Ó, caiu aqui. Vem o que acontece na cozinha. Vou fazer de propósito. Nesse pedacinho. Nesse pedacinho. E a sapatizinha final aqui? Tá. Ok. Ah, ótimo. Obrigada, mãe. É isso aí. Bom, agora a cebola precisa se agregar à carne e... Também o alho, né? É. Ó. E vai fritando um pouco mais. E vai, vai, vai. Isso aí, esse prato é bom fazer a dois. Porque lá, pelas vezes, a pessoa cansa e trans... Olha só. Vai. E aí você vai se revezando aqui, e... Que espetáculo. Olha o Martinho da Vila de novo aí. Olha ele. Já o Anônimo está na panela e eu já vim aqui pra... Claro. A tabuinha pra cortar o tomate. E eu só vou dizer uma coisa pra vocês. O Anônimo sabe das coisas. Porque essa faca aqui... Essa faca é perigosa. Eu tô me cuidando com ela, mas ela tá cortando, que é um espetáculo, né? É. Mas eu tô cuidando aqui, né? É, tem que cuidar. Sabe que essa aí deveria ter porte de arma. Ai, ai, ai. Então, muito cuidado. Sempre com muito... É. Sempre com muito cuidado na cozinha, né? Não, sempre com muito cuidado. A faca, isso aí é fundamental. E, aliás, quando uma faca muito afiada, só o chefe ou a chefa da cozinha que usa. É verdade. É isso aí. Não bota... Os filhinhos... Ah, meu filho gosta de ir pra cozinha, não sei o quê. Aquela conversa, né? Faca e fogão, criança. Bota... É bom ter uma gaveta com chave. Se você tem filho, bota todas as facas ali. Se não tem a gaveta com chave, bota bem lá em cima do armário. Ah, e a bota bem lá em cima, claro. Como é que tá aí, Anônios? Olha, isso aqui tá aqui... Bá, coisa boa, né? Ela tá... A cebola já deu uma boa amolecida, né? Deu uma boa amolecida. E ela começa a ganhar... Olha só. Vou pegar uma parte mais bonita aqui. Vou pegar a Marta Rocha aqui. Olha só. Ai, olha só. Essa aqui é pra concurso de Miss. Ai, o cheirinho. Pena que o cheirinho não sai aí na televisão. Olha aí. Eu vou cortando aqui. E o Anônimos vai cuidando da panela. Isso aqui é bom. Eu tô aqui que... Posso colocar o tomate já? Claro, coloca. Vem com o tomate. Peraí, peraí. Vou botar uma parte com o tomate. E como todo mundo... Olha aí, isso aqui, olha. A doutora Linda tá dando uma aula aqui, ó. Como é que se trata uma faca? Especialmente uma faca boa como essa aqui. Na hora do corte. Corte assim. Na hora de raspar. Isso. Porque, pelo amor de Deus, eu cuidei assim porque se... O que não ia acontecer, evidentemente, se ela chegasse com a... Com o fio, né? Com o fio da faca, eu ia armar uma correria, uma gritaria. Gritaria aqui. Não, para aí, para, corta aí. Bom, aqui nós temos três tomates, mas eu tô achando que só mais um tá bom, né, Anônimos? Mais um, mais um. Porque esses tomates estão bem grandes, né? É. Mais um, tá. Bom, então, vamos lá. Aproveita, guarda aquele outro ali. Uma salada? De noite a gente faz uma saladinha. Uma saladinha. É. É isso aí, né? A cozinha é feita desses improvisos, desses encantos, né? Vou guardar, vou separar isso aqui para guardar para alguma coisa melhor. Ah, deixa eu ver. Olha só, olha só o que tá isso aqui. Perfeito. Quem quiser acompanhar, né, todos os detalhes da receita, entra também no Facebook do Anônimos. Lá vai toda a receita com todo o detalhe, né? Não vai perder nada. Também no Instagram. Acompanhem lá, curtam. Estamos em toda parte. Exatamente. A gente fica suado, né? Tu corre para o Instagram, corre para cá, corre para lá. Facebook, para a cozinha. E assim a gente vai indo. O amigo meu tinha que dizer, tu tá em tanto lugar, como é que é o negócio? Eu digo, bato, não imagino que é a correria. A correria de um lugar para o outro. Bom. Ó, um pouquinho que eu já tô terminando aqui o segundo tomate. É. E já levo aí para ti. Vem cá, vamos dizer de quem é essa faca? Quem é que fez essa faca? Um grande amigo nosso, né? Que já é falecido. Infelizmente. Infelizmente, né? É o Asvet, que é das facas... Vira bosta. Vira bosta. É, que é um bichinho, na verdade, né? Que fez uma homenagem. Não é um palavrão. É um bichinho que tem na campanha, né? Isso, exatamente. O pessoal vai ficar nos assistindo em Bagé, em Uruguaiana, sabe? Tem a marca aqui dele, né? Do desenho do bichinho. É. Então, é uma lembrança legal. Nossa homenagem ao nosso querido amigo. Deixa eu limpar aqui. E tá se criando aí, Anonymous. Tá se criando aqui, que é uma beleza. Então, a cebola já foi. Tomate, a gente colocou dois porque estavam grandes. Tem um tomate aí pra depois fazer uma... Uma saladinha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Então, agora, já tá bem... A cebola já tá se desmanchando. O tomate também já tá... Tudo. Ficando, né? Tudo se integrando numa mesma... Então, nós vamos colocar os temperos, né? Deste molho do arroz de costela. Falando uma vez mais, que nós não colocamos sal, né, Anonymous? Não colocamos. Porque temos aqui shoyu, que tem bastante sal, né? É. E temos aqui também um caldo de carne. Que, neste caso, a gente pegou um tabletinho de caldo de carne. Exato. E desmanchou ele em uma xícara de água. Exato. Sem nenhum preconceito. Ah, eu não uso isso aí. Não tem uma coisa prática. Quem gosta, usa sim. Quem não gosta de usar... E quem não gosta, faz o seu caldo de carne. Faz o seu caldo de carne. Pega os ossos, ferve, né? Então, a cozinha é democrática, né? É. Bom, então, vou acrescentar aqui o shoyu. O shoyu. O shoyu é uma das grandes contribuições, uma delas, que os japoneses fizeram à culinária brasileira. Aqui, o caldo de carne. Eu tô fazendo essa... Além de tudo... Ficou um pouquinho aqui no final, vou dar um jeitinho. Porque nós temos aqui pessoas que são descendentes de japoneses. Nosso grande diretor aqui, que traz aquela qualidade japonesa aqui pro nosso programa. E aqui, o suco de laranja, tá? Que vai trazer um sabor, vai agregar os demais temperos junto com a carne. Vai trazer ali uma diferença no resultado. E ele vai, sobretudo, dar aquela coisa que torna irresistível, que é a acidez. Exato. Acidez. O toque da acidez é insuperável. É. Aqui são duas xícaras de água, tá? Água. É isso aí. Tudo bem misturado. O arroz não vai agora, tá? Que é o nosso outro ingrediente principal da receita, a costela e o arroz, né? O arroz não vai agora, ele fica pra depois. Agora nós vamos fechar a panela. Fechar a panela. E precisamos, no momento que ela começar a ferver, né? Que pegar a pressão, nós precisamos contar 30 minutos. E desligamos a panela. É, é muito simples, tem gente que fica assustada com panela de pressão, não, não, panela de pressão e tal. Com bastante cuidado, fechar ela bem direitinho, observar as características, né, que cada um tem a sua panela, a gente acaba se acostumando com elas, né? Então, bem direitinho, quando começar a ferver, olhar se tá tudo ok e dá tudo certo. E aquele que não tem panela de pressão em casa? Vai fazer da mesma forma, só que vai demorar um pouco mais. Aquilo que nós fizemos em 30 minutos aqui, vai deixar no seu fogo... Uma hora, duas horas. No seu fogão a gás, ou até no fogão a lenha, né? No fogão a lenha. Um fogo baixinho, fervendo, 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 vai ter que, de repente, botar um pouquinho mais de água, né? Pro molho não ficar, não sumir todo ele. Perfeito. Mas vai conseguir fazer também. Vai, não vai, não vai precisar nem fechar aqui, vai acompanhando e tal, tranquilo. E Anônimos, enquanto a panela faz o seu trabalho... Ah, eu selecionei aqui algumas coisas maravilhosas, bem lembradas. E olha aqui, ó. Esses aqui são os livros que a gente encontra por aí, né? Olha que hoje em dia, com a internet... Nossa, muitas facilidades de comprar, né? Nas livrarias. Vamos começar por esse aqui, né? Minha Cozinha em Paris. Então, o que que é? O senhor David Lebovich, ele fez... São receitas que ele... Estudos são receitas fáceis. Ele fala sobre cada um dos ingredientes. O alho, ervas, e vai mostrando, ele mostra assim, sem nenhum preconceito, sem bancar o bacana, com a maior simplicidade. Então, esse é o Minha Cozinha em Paris. Não dá pra esquecer o nome do livro. Aqui nós temos, né? Esse é contigo. As melhores... Chocolate é contigo. Isso. As melhores receitas com chocolate, tá? Também é um livro antigo e traz uma série de dicas, né? De como trabalhar o chocolate em receitas, de como manipular ele, enfim. Tortas, bolos, mousses, muito legal, tá? E esse aqui, Tratoria, Patrícia Wells, que é uma grande cozinheira americana que vive em Paris. E esse é... A Tratoria, são mais de 150 receitas de comida caseira e dicas sobre técnicas, ingredientes, utensílios e vinhos. Aquilo que a gente faz aqui, né? Ela tá concorrendo conosco. Então, aqui tem um capítulo só de verduras e legumes. Cada um. Saladas. Olha só. Pratos com carne, com aves. Aquelas massas também maravilhosas, massas folhadas, pizzas, enfim. Muitas receitas maravilhosas. É isso aí. Tá. E eu digo o seguinte. Dicas do Anônimos. Eu digo, um livro de cozinha sempre ajuda. Muito. Nem que seja pra gente pegar a ideia da resenha, né? Ideia, exatamente. Sabe? Dá uma olhada ali, dá o seu toque. Bota uma coisa a mais, tira, enfim. E faz a sua receita em casa. Doutora Linda, por exemplo, seguidamente a gente chega aqui, saiu durante o dia, trabalhou e tal. Chega em casa. Pá, o que que eu podia comer? Doutora Linda, que tem um... Dentro da cabeça ela tem um verdadeiro... Uma biblioteca. Uma biblioteca culinária. O que que tu acha aquilo que a gente comeu aquele dia, tarará e tal. E aí a gente faz. E um livro sempre ajuda. Sempre ajuda. Bom, precisamos então de 30 minutos. Vamos chamar um reloginho? Isso. Clayton, nosso grande representante do Japão, unindo o Japão ao Brasil, chama o reloginho. Voltando do reloginho. Olha só, vamos ver. O que será? Será que deu certo? É sempre um enigma. Ai, 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 ai. Nunca se sabe. Bom... Nunca se sabe o que que vai sair de uma panela de pressão fechada. 30 minutos de pressão, desliga... Pode até explodir, né? Não, mas ela tá aqui sã e salva. 30 minutos de pressão, desliga o fogo, deixa sair a pressão e vamos abrir a panela. Isso é muito importante. Deixa sair a pressão. Normalmente, tá? Bah! Olha só! Deixa eu só ver uma coisa com essa colher aqui. Pelo amor de Deus! Olha aqui! Olha a fotografia! Quer ver uma coisa? Cozando pra fotografia! Olha, Anônio, levanta aí, ó. Ó. Maciez da costela. Quase se desintegrando do osso. Obrigado, obrigado. Eu tô agradecendo pra panela de pressão. Tá bom. Ela fica realmente, parece aquela, aquela... Porque é uma carne de segunda, que é uma injustiça, né? Mas essa é uma carne de segunda, um sabor de primeira. Claro, é uma carne muito suculenta, né? A costela, ela é suculenta. Então, vamos novamente para o fogo. Ok. O fogo. Já tá, ó. E agora, é o momento, é o momento, lembra que é o arroz de costela? Olha aqui, ó. E o arroz vai direto. Direto, pra cozinhar no meio desse molho dessa carne. Olha que maravilha! Que ideia aquela, hein? Pronto. Dá uma misturada. A misturada básica. Isso. E agora, deixar novamente o fogo fazer o seu trabalho, por aproximadamente uns 15 minutos, em fogo baixo, né? Pro arrozinho cozinhando. Fogo baixo. Vai anotando aí. Isso. Vamos colocar aqui essa tampa, mas daí a gente não vai fechar, né? A gente vai só botar, encostar ela aqui em cima, aqui, pra não sair, não evaporar. Vamos baixar o fogo. Aqui ela vira de tampa de panela de pressão, tampa de panela. Tampa de panela, exatamente. É uma tampa de panela. E aí, fogo baixo, mais ou menos 10, 12, 15 minutos, a gente vai olhando aqui. Tá bem? Aqueles que gostam de muito cálculo, é aquele cálculo que se faz um arroz. Isso. E você traz esse cálculo pra panela. Isso. Só que ele não vai estar aqui na água, ele tá aqui num molho, numa carne muito suculenta. Fabuloso, espetacular. Exatamente. Bom, então, dá tempo de nós chamarmos... O intervalo. O intervalo, vamos chamar o intervalo. Tá. Tem? Nesse intervalo, o que que... Ah, tem. Aliás, me perguntaram esses dias o seguinte, naquele intervalo, o que que vocês fazem? Bom, aqui tem, às vezes tem doces, às vezes tem... Um café. É, um café e tal. Isso aí. Então, vamos lá. Eu tô louco? Começa o intervalo. Vamos lá. Intervalo. Voltaremos. E agora, deixa eu dar um recado da nossa amiga, nossa companheira. A farmácias associadas. Já ouviu falar da linha Santo Hábito? Pois ela está com novos produtos. É isso mesmo. São produtos para auxiliar no seu dia a dia, tornando sua vida mais completa, cheia de vitalidade e energia. Conheça o Santo Hábito Beauty Colagem, que previne o envelhecimento precoce. Condroarticular, que auxilia na manutenção da função articular. Immunity, que dá uma força ao sistema imunológico. E ainda, para aumentar a sua imunidade, a linha tem o zinco quelato e a vitamina C mais zinco quelato. Encontre tudo isso a partir de R$ 29,90, na farmácias associadas mais próxima de você. E não se esqueça de usar seu cartão de vantagens. Aqui, Anonymous Gourmet. Para quem está chegando agora, olha só que espetáculo. Coisa linda esse prato, né? Que maravilha! Olha só! E ficou até os detalhezinhos do ossinho, da costela. Quer dizer, fica uma coisa super bonita. É um prato único, perfeito. É o arroz de costela. O arroz de costela. Um prato... E com uma bela salada. Ah, com certeza, com uma bela salada. Já vamos colocar também um temperinho verde aqui em cima para dar uma corzinha, que já deixa ele mais lindo ainda, né? Exato. E é um prato especial para o inverno. Falando em inverno, te convido a acompanhar o projeto Encantos de Inverno. Aqui no SBT tem vários conteúdos sobre a estação mais charmosa do ano. Acompanhe no site www.sbt.com.br barra Encantos de Inverno ou nas redes sociais do SBT. Chega a hora do sacrifício. Aquela hora maravilhosa, fantástica, né? Posso te servir? Pois não. Então vamos lá. Olha o cheirinho que está saindo desse prato. É um perfume, um perfume... Prato único, prato perfeito. É, exatamente. Estou elogiando aqui, mas ele merece. Ele merece. Quer uma saladinha? Quero, sim, quero. Eu quero tudo que eu tiver direito, eu quero. Esse é o meu lema diante da comida. Pai, como combina uma saladinha com... Não, e é perfeito, né? É, é perfeito. Prato único, saladinha de alface, rúcula, o que tiver, o verdinho que tiver lá, um tomatinho, às vezes uma cebolinha também, não precisa mais nada, né, Anônimos? Maestro, eu vou te pedir uma coisa, assim, sensacional. Uma música extraordinária. O Paul Anka, aquelas músicas bem melosas do Paul Anka. Por favor, para acompanhar essa maravilha. É isso aí. Sobe o som, Maestro. Maestro sempre acerta. O Maestro sabe, ele conhece a minha alma. Tá bom. Vamos lá. Vamos ao sacrifício. Chega a hora do sacrifício. Como diria o Alarico, anos atrás, a hora do sacrifício. Do sacrifício. Que maravilha. É um sabor único. Se fizesse um toquezinho de limão, né? É o toquezinho da laranja. Ah, da laranja. Da laranja, do suco. Bateu na trave, então. Suco de laranja, Anônimos. Meu cérebro disse assim, tem um cítrico aí. Que espetáculo que ficou. Mas o limão também seria uma... O arroz está al dente. Pegando um pouquinho. Maravilhoso. Sabor indescritível. E a carne, que é uma carne de segunda, mas tem sabor de primeira. É, eu acho que ela tem... Sabor de primeira, não. Sabor de foliposista. Primeiríssima. Macia, perfeita. A maciez que fica isso aqui. Pode fazer aí pra família. Quando tiver que fazer, quando puder fazer pra alguns amigos. Muito legal mesmo, tá? E aqui, eu diria como o doutor Brizola, esse é o Rio Grande. Esse é o Rio Grande. É verdade. É o arroz de costela. Bom, nós temos muito trabalho pela frente. Vamos lá, vamos enfrentar. Eu estou... Estou ávido de enfrentar tudo isso aqui. Vamos lá. Será que não vai ser pouco? A gente prepara mais. É isso aí. Bom, o que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! O que mais que nós podemos dizer?